Olá! Acabou mais uma semana, então vamos dar um giro pelas principais notícias do Serviço Geológico do Brasil. Começamos com um informe para as áreas atingidas pelo ciclone extratropical que atingiu o sul do país. O SGB intensificou a operação dos sistemas de alerta hidrológico das bacias do Caí e Itacoari. São boletins de alerta com as previsões sobre os níveis dos rios e que permitem antecipar cenários nas cidades atendidas, ajudando na prevenção e apoio à população. Acesse os boletins no site do SGB, sgb.gov.br. Do Mato Grosso, o SGB concluiu a recuperação dos dados do Projeto Província Mineral de Alta Floresta, PROMIM. Acompanhado de levantamento geoquímico regional e estudo dos principais depósitos de ouro, o mapeamento cobriu uma área de aproximadamente 72 mil quilômetros quadrados. A Alta Floresta é uma das principais províncias de extração de ouro do país. E em Roraima, a capital Boa Vista completou 133 anos. Para celebrar a data, o SGB destacou a importância das ações para promover o desenvolvimento socioeconômico da região. O SGB realiza, em todos os estados, projetos voltados para identificação de potencial mineral, gestão de recursos hídricos e ordenamento territorial. Parabéns, Boa Vista! Você sabe o que é um antropoceno? É a era do impacto humano sobre o planeta Terra. Pois bem, nessa semana que passou, o SGB recebeu o cientista britânico Colin Newwaters, um dos pioneiros nos estudos sobre o assunto. O bate-papo aconteceu no Café Geológico e você pode conferir no nosso canal do YouTube. E o quinto episódio do nosso videocast Papo Geológico já está no ar. Essa semana temos a participação dos pesquisadores Adelaide Mancini e Marcelo Dantas. Foi uma conversa sobre geodiversidade e geoturismo. No bate-papo, compartilhamos experiências e detalhes sobre a atuação do SGB nessas áreas. Está lá no nosso canal do YouTube, Spotify e Deezer. Você pode acompanhar de onde preferir. Agora, vem cá. Olha aqui na telinha. Está vendo essas legendas aqui embaixo? Pois é, vocês não percebem, mas elas fazem parte do programa de acesso à informação do SGB. Elas são um recurso de acessibilidade digital nas redes sociais. Além das legendas, as videorreportagens da TV SGB também contam com a tradução da língua brasileira de sinais Libras. Isso tudo para garantir a acessibilidade e o direito à informação a toda a população. Não é muito legal? E com essa iniciativa maravilhosa do SGB de inclusão, terminamos o giro dessa semana, mas semana que vem tem mais giro semanal com os destaques de tudo o que rola no mundo das geossciências. Até lá, não se esqueça de acessar o nosso site sgb.gov.br e curtir o SGB nas redes sociais. Bom fim de semana. Tchau! Tchau!